Quero aprender a fazer esse pinheirinho de Natal, você pode usar como um porta-copo e pode usar como porta-talher. Hoje o passo a passo é rápido, né? A gente vai fazer esse porta-copo. Essa peça você pode, é uma peça coringa, né? Você pode usar como porta-talher também, né? E bem rápido e econômico pra fazer. É, deixar ele como porta-talher, né? Só fazer a bolinha aqui, ó, e aplicar, aí coloca o talher por aqui, ó. Deixa livre, né? Aqui em cima e embaixo, e dá pra fazer um porta-talher. E sem a bolinha, é um porta-copo, olha, estruturadinho, né? Feito no ponto pipoca. Pra essa peça, vamos utilizar o barbante número 6, nas cores verde, militar, vermelho e natural. Mais ou menos 100 gramas de material. Tesourinha, é a fita métrica, agulha de crochê 3,5 e agulha de tapeceiro pra remate. Antes de a gente começar esse passo a passo, eu quero pedir pra quem não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta, compartilha. E eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Bora pro vídeo? Gente, vamos começar fazendo 29 correntinhas. Uma, duas, três. Feito o cordãozinho com 29 correntinhas, agora a gente volta. Aqui, ó, tem a argolinha da agulha, tem a segunda e na terceira. Na terceira, faz um ponto baixo aqui. E duas correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Aí, agora a gente vai fazer, vai voltar fazendo ponto alto por todo esse cordão. Vai dar um total de 28 pontos altos aqui. Feito aqui os 28 pontos altos, agora a gente vai virar o trabalho. E vamos fazer o pezinho, né, essa parte aqui do pinheirinho. Então, vira o trabalho, faz ponto baixo aqui. E vamos fazer mais oito pontos baixos. Então, assim, vamos deixar as laterais igual. É, com nove pontos baixos aqui no começo e nove pontos baixos lá no final. E no meio, vamos fazer dez pontos altos. Pra as laterais ficarem igual, né? Porque 28 dividido por três não dá um número exato. Então, faz nove pontos baixos aqui no começo. Uma sequência de dez pontos altos no meio. Mais nove pontos baixos no final. Esse aqui, os nove pontos baixos no décimo ponto. A gente vai fazer um ponto baixo também. E vai subir duas correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto. Da sequência de dez. Agora, faz mais nove pontos altos aqui. Então, aqui, fez um ponto baixo, duas correntinhas, o primeiro ponto alto. Aí, mais oito. Oito pontos altos, né? Tem nove. Então, pra fazer o décimo, pra ficar igual a outra ponta, faz duas correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Aí, fica igualzinho. Tanto um lado quanto o outro. Agora, segue fazendo ponto baixo até o final da carreira. E assim, ficou pronto o pezinho da árvore. Agora, a gente corta o barbante natural. E vamos entrar com o verde militar. Terminou aqui, né? Agora, a gente vira, né? Deixa eu... Um... Pra frente, né? Certinho. E aqui, no primeiro ponto que a gente fez, né? Lá, logo depois da... Do cordãozinho, a gente vai iniciar os pontos pipoca. Então, entra aqui no primeiro ponto. Pegando uma argolinha aqui, só. Deixa, deixa bem ajustadinho, né? Faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas. E aqui, no mesmo lugar, a gente vai fazer mais três pontos altos. Que o... O ponto pipoca é com quatro. Com quatro pontos altos. Assim, ó. Agora, aqui, a gente solta o barbante meio aqui no... Nesse ponto do meio aqui, no segundo, né? E vamos fechar... O primeiro ponto pipoca com uma correntinha. Assim, ó. E agora, a gente vai pular dois pontos aqui na base, ó. Um, dois. No terceiro, a gente vem direto, sem fazer correntinha de separação. E repete o ponto pipoca. Então, vai ser... Esse o padrão, até o final da carreira. Um ponto pipoca com quatro pontos altos, separados por dois pontos de base. Então, faz um ponto pipoca, pula dois. E faz outro ponto pipoca. Até o final da... Até o final da carreira. Sem dar espaço de correntinha. Terminei aqui o último ponto pipoca, né? Em cima do último ponto da carreira de base. Então, são... Deu dez pontos pipoca nessa carreira. Agora, a gente vai virar o trabalho. E vamos fazer aqui... Um ponto baixíssimo. Ó. Aí, aqui no meio, entre um ponto pipoca e outro... Vai fazer um ponto baixo. Subir duas correntinhas. E mais três... Três pontos altos. Pra dar... O primeiro pipoca dessa carreira. Assim, ó. Aí, aqui... Ao invés de fechar normal, como a gente pega aqui e puxa aqui... A gente vai fazer o contrário. Pro pipoca ficar virado pro mesmo lado, ó. E fecha com uma correntinha. Ele vai ficar virado... Pro... Pra face certa do pinheirinho. Aí, agora, vem direto aqui, ó. Entre o outro... Pipoca e outro, né? Sem fazer correntinha. Aqui, ó. E vamos fazer... Pipoca até o final dessa carreira. Repetindo esse padrão. Terminei, então, aqui, ó. Segunda carreira, né? Tá do lado avesso, né? Do... Então, deu nove pinheirinhos. Agora, a gente vai virar e vai fazer... Os pinheirinhos do lado certo. Sempre pra começar aqui, faz um baixíssimo, né? Aqui, pra gente poder virar... Virar a carreira, né? Vem aqui... Entre os dois primeiros pinheirinhos, faz um ponto baixo. Sobe uma corrente... Duas correntinhas e mais três pontos baixos pra dar o... Primeiro ponto pipoca. Então, é essa repetição agora, é esse padrão. Então, cada carreira vai diminuir um, né? Até sobrarem dois. E daí, o último, a gente vai fazer com o barbante vermelho, né? Pra fazer a... A estrelinha. E daí, aqui, ó. Sem correntinha, sem nada. Então, é esse padrão. Uma carreira faz o pinheirinho, o pipoca normal, né? Na carreira seguinte do verso, faz o... Fecha o pipoca ao contrário, pra ele ficar viradinho pra frente, né? E assim, até o... Até o final da peça. Que vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltas. Dez pinheirinhos pra dez carreiras. Só uma correção. Onde eu fico falando pinheirinho, 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 é força... Força do hábito, né? Pipoca, é o ponto pipoca no qual a gente tá usando pra fazer o pinheirinho, né? Que pode servir tanto quanto... É... Pode servir como porta-copo ou porta-talher. Então, é feito com o ponto pipoca, ou pinheirinho. Então, eu cheguei aqui, ó. Na nona carreira. Agora, a gente vai cortar esse barbante... O barbante verde militar e vamos entrar com o vermelho pra fazer o último pipoca da pontinha, né? Então, são... São dez, dez pipoca na base pra dez carreiras com pipoca. É... Sendo que a última é feita, o último pipoca é feito com o barbante vermelho. E aqui a gente vai fazer igual faz... Nas outras, né? Puxa o barbante vermelho numa argolinha, na argolinha de fora, entra aqui... E faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas... E mais três pontos altos e fecha o último pipoca. E aí... E aí... Fica faltando só fazer o arremate. E tá pronto o pinheirinho. Agora, vamos arrematar as pontas, né? De barbante que... Que ficaram, né? Quem quiser pode dar um nozinho e... E caminhar aqui nas... Nas carreiras, né? De acordo com a cor do... Da ponta do barbante. Quem quiser também pode... Pode... Pode fazer o acabamento com cola, né? E... É muito simples, né? Então, ficou assim o nosso porta-copo. Pinheirinho de Natal, ó. Feito com... Com ponto pipoca. Já tá arrematado, ó. Lembrando que dá pra fazer... Dá pra fazer porta-guardanapo também, né? É só fazer a bolinha... E aplicar. Ó. Duas peças. Em uma. Muito rápido. Fácil de fazer e econômico. Bom, gente. Pra hoje é só. Faz passo a passo e me conta. O que que você achou ser? Achou fácil? É rápido de fazer, isso eu garanto. Obrigada. E até o próximo vídeo.